É uma música feita do testemunho da vida dela, a irmã Aracir Miranda, a irmã do Davi Miranda que fez a música pra nós. Música Mestre! O Milagre! Música Minha vida é um milagre desde quando eu nasci, nasci antes do tempo, fraquinha desfaleci. A minha mãe biológica quando nasci me abandonou, como Moisés no cestinho, mamãe Jandira me achou. Me levou para sua casa, com carinho me adotou, hoje eu vivo contente, a igreja no meio dos grandes. Porque Jesus me salvou. Minha vida é um milagre, só tenho que agradecer o poderoso Jeová, que aqui também está, Senhor de todo poder. Minha querida mãe Jandira, aguentou as consequências, sua família revoltada, venceu com paciência. Música Nunca me abandonou, por eu ter a pele morena, com carinho me criou. Desde bem pequena, na minha adolescência, sempre me orientando, o caminho pra prosseguir. Faço os firmes pra não cair, porque a humildade está chegando. Minha vida é um milagre, só tenho que agradecer o poderoso Jeová, que aqui também está, Senhor de todo poder. Minha querida mãe Jandira, sertanejo ela gravou. Não era feliz assim, por isso Jesus aceitou, me ensinou também a cantar. Hoje louco ao Senhor, vou aonde me chamar, porque canto com amor. Este é meu testemunho, me aceito com igualdade, sou remida por Jesus, que por mim correu na cruz. Minha vida é um milagre. Minha vida é um milagre, só tenho que agradecer o poderoso Jeová, que aqui também está, Senhor de todo poder. Querida mamãe Jandira, deva a Deus e a Senhora, por aqui estar cantando e louvando o Senhor. E de testemunhar enquanto viver, que Cristo é vida e poder. Te amo, mamãe querida. Minha vida é um milagre.